E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu trago pra vocês Pokémon E bom galera, é Pokémon sempre, tá? Pra quem não sabe, deixa o seu like aí mano, porque eu sou doido mesmo Não sei nem o que eu tô falando mais, mas tudo bem Enfim, eu tô aqui nessa maldita arga tentando achar o maldito Pokémon que eu quero Mas não aparece esse maldito Pokémon Eu já tô ficando estressado, e realmente tem ele, tem, eu sei que tem, tem Mas o problema é que ele não vem Então, eu vou ficar aqui, e eu procurei textura de água e não achei caravanha nenhuma Não achei, não achei Então, azedou, e o problema é que aquele Pokémon só fica lá no fundo E como que nós vamos achar esse Pokémon aqui no fundo? Nunca, jamais Então, basicamente, eu vou deixar ele pra próxima Mas era um Pokémon que eu queria muito Cara, ele ajudou Não, não tá Ele ia ajudar muito, 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 muito Nói mesmo Queria te mostrar pra vocês o que é um Pokémon doido Pokémon doido, vem um Pokémon doido Pensou aqui, Pokémon doido Então, esse Pokémon mesmo, doidão É um Pokémon que tanca, dá dano e se cura É muita coisa pro Pokémon só, meu amigo Ele tem até Pokémon, até golpe elétrico ele aceita Nossa, ele é um Pokémon água Que aceita Pokémon, Pokémon Aceita Pokémon elétrico Que aceita golpe elétrico Não toma muito dano de elétrico Se cura e tem uma boa resistência É um Pokémon doido Pensa num Pokémon doido É ele Mas, enfim É... Eu não sei muito bem o que eu vou fazer Eu queria muito achar aquele Pokémon Mas não tô achando O rolê é nós upar os Pokémon que nós temos Atualmente Porque não adianta eu querer ficar 300 mil por hora aqui Porque eu não vou conseguir achar Basicamente isso E... Ô meu pai, ô meu pai, ô meu pai É o que eu tô pensando? É o que eu tô pensando? Ah, é o Tortera Não era o que eu tô pensando Eu achei que era um outro Eu não sou muito fã do Tortera Eu também não vou pegar Porque eu já tenho dois Pokémon É, grama Esse é grama e terra Não é o Tortera Pra quem não sabe Porque até onde eu sei Era isso, né Eu não sei se é mais Mas, enfim O Eduardo O Roruru O Amin O Cofinho Falou que aqui estava muito difícil Porque aqui está difícil Que está sei lá o que Está estrondando Rebentando a boca do balão E é tudo Quero ver se é verdade Quero ver se é verdade Vou mostrar pra vocês O poder Chamado Poder Quero comida Quero comida Vou ensinar pra vocês O poder desse Pokémon Ah, pion Como assim tem um Tiranitar aqui? O que que está acontecendo? Nossa, meu amigo Mas eu vou aqui, ó Meu amigo Meu amigos Meus amigos Não tem como Peitar o meu Farfetch'd Meu amigo Meu Farfetch'd é louco Ah, tem como peitar O meu Farfetch'd sim Mas, cara Eu vou enfrentar O meu Pupitar agora, mano Não, mas eu quero vir Enfrentar o meu Cycle Meu Cycle é impossível Meu Cycle é impossível Isso não se chama Calma aí Não Não é assim que funciona Não é assim que funciona Não é assim que funciona, gente Não, não, não Recupera a vida dos Pokémon Agora eu vou mostrar pra vocês O verdadeiro poder Não Agora eu vou mostrar pra vocês O verdadeiro poder Cadê? Não, cadê? Não, não Cadê? Calma aí Não, agora Isso aqui Brincaram comigo Vou dar um Thresh aqui já, mano Como assim um Blastoise? Não tinha Esse Pokémon Não tem O que que está acontecendo? Esse Pokémon Não tinha aqui Esse Pokémon Não tinha aqui Cadê meu Farfetch'd Pra arrebentar a boca do balão E tudo Vem cá, fião Ah, eu usei golpe errado Fazendo Agora eu usei o certo Mas é um Blastoise, mano O que que eu vou fazer Contra um Blastoise? Não Eu não tô preparado ainda Pra esses bichos mesmo Não tem como Eu farfetch'd Eu tenho que Mano O que que eu tenho que fazer Na minha vida? Ai, meu pai Eu tô vendo que eu sou O mais atrasado Nisso aqui Tô vendo Que eu tô me ferrando Eu preciso Ativar O meu plano B Nesse trem aqui Senão não vai dar certo O meu plano B É, meu amigo O meu plano B Vai ter que dar certo Se não der certo O plano B Aí azedou de vez Aí azedou O que eu preciso Eu preciso de um Pokémon Um Rock, mano Nossa senhora Ele ia dar muito Bão Eu ia ser Muito mais o Pokémon Eu queria achar mais Pokémon Boss Pra nós arrebentar tudo Achar mais Pokémon Boss Pra nós arrebentar tudo Porém Eu não tô achando Só se eu pegar Um Brigadeiro da vida, né Aí eu posso Me chamar ele Golem Mas mesmo assim Mesmo assim Meu Deus É aquele que eu vou pegar É ele O O lendário O lendário O Vakinha Zero, zero, zero É ele É óbvio Grandioso Camarup Mano Esse Pokémon Que é muito louco Quando ele fica Muito louco Ele fica Muito louco E é basicamente Ele Como que eu matei isso? Ah, mano Toma banho Mimo Eu sou um idiota Eu sou um otário Eu usei o Thread O Thread Ele ataca duas vezes Eu não sei porque Ataca duas vezes também Pra mim é um bug Esse negócio Ah, mano Ah, não Não, velho Não, vou até lutar Contra esse cara aqui Nossa, vem cá, meu amigo Vou até lutar Contra você Porque agora Eu tô nervoso Agora sim Eu tô nervoso Agora eu vou te arrebentar Mesmo Vou te espancar, moleque Porque o negócio Que vai ser louco Eita Já toma Já tomei Então já vem aqui E já toma Toma De graça Essa aqui pra você Seguindo aí vai ser de graça De graça, Charmilho Ó, toma Toma Agora aqui, ó Mais um Charmilho Toma, meu amigo Toma de graça Mais um Wizen Ah, meu parça Mas aquele famoso Toma de graça Porque hoje tá tudo de graça Ó Hum, meu amigo Meu amigo Não quer acertar meu golpe O que tá acontecendo? Ah, tá Chegando a pegar Meu golpe já tava ficando nervoso Já porque meu golpe não tava atacando Já percebeu Meu Deus do céu O que tá acontecendo? Não vai me acondicionar Mas enfim Vamos continuar aqui Que eu preciso capturar O Pokémon E eu não sei Qual, gente Me ajurem Eu não sei o que eu faço Da minha vida Tá difícil, mano Tá difícil, mano Eu não achei Eu tô muito atrasado Eu tô perdido, gente Eu não sei o que eu faço Eu não tô achando O local, entendeu? O local Fala, mano Aqui tem o Pokémon Que eu quero Na verdade O que eu quero tá na água Mas eu não acho ele, mano Opa Eu acho que eu achei Conheço de longe Eu conheço de longe Acho que daqui Não Aquele é o Caravanha Mas não é o Caravanha Tem uma antina ali Não, é um vidro Não, não Apareça Mano Mano Eu tô bem pertinho Aqui da água Apareça pra mim Ver você Pro Kimão que eu quero Tá difícil, mano Tá difícil Não tô conseguindo Achar o Pokémon que eu quero Não tô conseguindo Fazer o que eu quero Tá muito complicado Eu quero Nossa Senhora, mano É Vai ser muito difícil Muito, muito difícil Ai, meu pai Ai, meu pai Eu juro que eu vi um Flygon aqui Então eu já vou vir aqui Rapidão Olha o Flygon Olha aqui Que level é o Flygon? Opa, Flygon Você quer ser meu abriguinho, Flygon? Seja o meu abriguinho, Flygon Venha pra equipe minha Eu tô precisando Do Pokémon Assim Bão Porque é um dragão Um Pokémon essencial pra mim Porque é um dragão Ele é Muitos levels Muitos levels Muitos levels Entra nisso Mano, eu vou ficar até amanhã aqui, velho Eu juro que eu fico Meus Todas as minhas coisas aqui Não, enfim Você vai Flygon Flygon de céu Pai amado Você vai entrar nisso aqui Porque você É o Pokémon escolhido Para o meu time Então você Não, você quer vir pro duelo, maluco Você quer vir pro duelo Você quer vir pro duelo mesmo, maluco Você quer vir pro duelo comigo mesmo, maluco Tem noção Do perigo Não, pega meu Farfetch'd aqui Porque o negócio ficou louco Pega meu Farfetch'd aqui Meu Farfetch'd vai ter que dar um grau nisso aqui Vai ter que dar um grau nesse Pokémon Cadê? Cadê? Agora tem meu Scyther'd Mas não vou usar Agora o que eu vou fazer Ele já sentiu o grau Que o trem é louco Ele já viu Falou, mano Aqui o trem é louco Então agora ele vai vir Tem outro Flygon lá Tem vários Flygon aqui Por que você não quer vir? Seu filho da mãe Eu preciso pegar Pokémon fogo ainda E eu acabei de ver um Pokémon fogo essencial ali Anda, filho Aê, moleque Capturamos o nosso Flygon Deixa eu ver como é esse Flygon aqui Adamante É o que, maluco? Nossa, mano Aí Nossa É muito bom o Adamante Nossa, meu parça Meu parças Parças E o trem vai dar bão agora, maluco Agora eu quero ver que esse cara me peita lá, mano Não me peita mais nem Que a vaca tuça três vezes É, moleque Agora o negócio ficou aqui louco, mano Ficou louco por nosso lado Agora sim Mais um Pokémon Exilade para o nosso time Ele no momento Acho que ele está sendo o melhor Sabe uma coisa que eu não vi até agora Ah, é dócil É um Basicamente É um É isso que ele é Não é muito bom isso aqui Ah, tem um boss aqui Mas é agora que eu não acredito O poder Poder do meu Flygon Poder da mordida Do meu Flygon Eu matei Eu morri e matei Não sei porquê Mas ele deve ter usado alguma coisa Que morreu na tua Vou pegar um primeiro pau Eu não sei o que está acontecendo Nesse lugar aqui O que eu vou fazer Eu vou fazer todas essas coisas aqui Fazendo todas essas coisas aqui Eu tenho espaço, não é mesmo? Agora eu vou comer um pãozinho Porque eu também não sei o que está acontecendo aqui Eu não sei o que está acontecendo aqui É basicamente isso que eu quero dizer para vocês E agora? E agora? E agora? E agora é isso aí, galera O episódio vai ficando por aqui novamente E no próximo episódio A gente tem que tomar o rumo nessa série Porque eu sou o que está mais atrás Agora esse é um Flygon adamante Ele vai ajudar o nosso time Vai Ele deu aquele Pum Aquela supim para o nosso time Só falta deixar o Pokémon com o cara Que ele está na água Esse Pokémon maldito E eu vou achar esse Pokémon Custe o que custar Aquele abraço do Skyzinho Eu vou nessa Falou e Fui Tchau Tchau Tchau